Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta com Clash Royale, galera, e hoje estamos aqui com uma ofertinha especial, mais um baú lendário aí aparecendo pra nós Espero que quando lançar a Bruxa Sombria eu consiga ganhar o baú lendário também pra abrir E lembrando que no vídeo que eu postei domingo, anteontem, eu fiz uma aposta com vocês, se vocês baterem 5 mil likes naquele vídeo Eu vou trazer uma gemação aí quando a Bruxa Sombria sair Então se você não assistiu o vídeo aí, eu vou deixar o link na descrição também, se você quiser voltar aí pra assistir também, pode voltar E vamos deixar 5 mil likes lá pra gente fazer essa gemação Mas sem mais enrolação, vamos abrir esse bagulho aqui logo, vai, aqui não tem enrolação não, filho Beleza, mais um cemitério aqui pra gente botar pro nível 2, tá valendo Bom galera, e pro vídeo não ficar só nesta abertura de baú, estamos aqui com esse deck de corredor com Valkyria e etc e afins Um deck muito rápido, um deck muito interessante, vamos puxar um grande desafio aqui Tá, vamos puxar um desafio clássico mesmo então que já tá aberta essa bagaça Nem sei porque eu deixei aberta essa bagaça Mas enfim, bora lá puxar esta criança e vamos ver o que se sucedereis aqui Vamos lá, eu acho que eu já vou começar no combo padrão Naquele combo simples de Valkyria com você E a gente joga um tronco aqui Beleza, tranquilo Conseguimos defender ali de boa Ok, beleza Nossa mano, não adianta você jogar o bagulho lá atrás, cara, danar mesmo Vou dar dano do mesmo jeito Beleza, acho que a gente vai levar a torre Beleza, não levamos a torre, mas praticamente levamos a torre Vocês entenderam? A gente não levou a torre, mas praticamente levamos a torre Muito bom, cara Nossa, magnífico Magnífico Bem que podia destruir essa bagaça, eu odeio fornalha, mano Se eu destruir a fornalha eu vou te amar pro resto da minha vida, filho Boa moleque Aí ó, te amo pro resto da minha vida Bora rodar nosso deck aqui, botar os esqueletinhos E a gente vai fazer o mesmo combo deste lado Vamos lá Ele não tem muito o que ele possa fazer, cara Exército dos esqueletos não vai adiantar nada É, já era, amigo Eu acho que ele já até desistiu do jogo, pra falar a real pra vocês Eu acho que ele até desistiu do jogo, mano Bom, bora atacar aqui então, né Obrigado É, o cara já desistiu do jogo, cara Não tinha muito que ele fizesse ali, não O meu deck tava muito counter do deck dele, velho O cara tava com fornalha, exército dos esqueletos Porra, o cara deu muito azar, mano Na moral, o cara deu muito azar Não é nem eu que sou bom não, mano É o cara que deu azar mesmo, pra falar a real Vamos para mais uma aqui Vamos lá, pegar o cara do... Do Japones E aí, cara do Japones Todo bom com você Cara do Japones Fudeus Fudeus, porque eu não tenho nada pra defender agora, mano Vou tirar aquela merda da dano lá, porque é o que temos para hoje Não tenho nada pra defender ela ali Já joga você aqui Bom, muito obrigado Beleza, show de bola Show de bola Boa, mano Show de bola Beleza Beleza, beleza, beleza Vai, vai, vai Hum Tá, não lançou a primeira, eu preciso que lançar Beleza, agora a gente segura a Valkyria Se ele jogar Eu nem vou ativar minha torre, mano Com... Com tornado Porque eu acho que nem compensa Porque ele já deu tanto dano Vai ser meio que inútil Ele vai levar minha torre ali Tá, não... Levou? Não levou ainda Beleza, não levou Bora jogar uma Valkyria aqui desse lado E aqui desse lado a gente faz este combo que você respeita Puta merda O cara jogou uma torre inferno agora? Ah, tá de sacanagem Por que você não jogou essa desgraça antes, mano? Pra eu saber que você tinha torre inferno Porra Me lascou agora, hein Beleza, tranquilo A gente deu dano nas duas torres ali dele Vai jogar você aqui Você aqui Beleza Dá pra jogar aqui um... Uma Valkyria E a gente avançar com isso tudo? Não, nem vou avançar com ele, não Eu vou esperar pra juntar os 10 de lixir E vou fazer o seguinte Vou combar Meu corredor com o veneno Vamos lá Vai destruir ali Destrói, destrói, destrói Beleza Bora partir aqui Bota aí Bota aí Beleza Botamos aqui no meio da cabeça do maluco Show de bola Tranquilo Tranquilo que nem esquilo Tira tudo esse bagulho aí Tira tudo esse bagulho aí Boa, moleque Boa, moleque Tá, bora jogar aqui Nossa senhora Beleza Vamos jogar um tronco aqui Mas ele vai levar ali Eu acho que ele tem tronco, mano Se eu não me engano Ele tem tronco Tá Não tem tronco Mas tem bola de fogo Não adiantou muita coisa não Vamos ver se a gente consegue chegar lá No último push Último push, filho É o último É o último É agora ou nunca É agora ou nunca É nunca É nunca, mano Pô, o cara me trollou ali, mano Se ele tivesse mostrado essa torre inferno antes Eu tinha me programado Mas o cara também não mostrou o maldito Beleza Uma vitória, uma derrota aqui neste desafio Bora pra mais uma aqui E vamos ver se a gente consegue fechar o baú Aí se a gente fechar o baú, show A gente abre e ganha uma lendária Pra o vídeo ficar mais gostoso ainda, cara Imagina duas lendárias Aí fecha com chave de ouro, mano Vou jogar você aqui Bora jogar você aqui Beleza Cadê meu corredor, filho? Ô, meu filho Cadê meu corredor? A última carta que vai vir no meu deck É o corredor Sensacional Bom, eu acho que eu vou fazer Hum, show de bola Acho que eu vou fazer isso aqui, ó Vamos lá Vamos ver o que vai dar Beleza Chegamos lá A gente vai dar bastante dano Na torre dele Se pá, a gente até leva Será que vai dar pra levar? Vou fazer o seguinte Eu vou ativar minha torre do rei agora, mano Vem, neném, neném Vem, neném Vem pra cá Vem pra cá Vem, neném Vem, neném Vem, neném É o maior Silvio Santos Fala, Silvio Fala, Lombardi Eu estou fudido agora Estou tomando dano nas duas torres Na torre do meio Estou todo cagado agora Beleza Eu acho que o nosso relâmpago leva lá do lado direito Beleza Leva do lado direito Tranquilo Tranquilo Que nem esquilo Beleza Ativamos a torre ali Vamos fazer o seguinte aqui agora Vamos jogar você aqui Amanô Tá, beleza Vai destruir essa valquíria ali Mas a gente vai dar um Vai dar dois Vai dar três Não deu três Show 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 de bola Beleza Destruímos ali Vamos lá Vamos lá Vamos cá Vamos aqui Jogar um goleiro de gelo ali Nem sei porque eu joguei esse goleiro de gelo Pra falar a real pra vocês Não faço a menor ideia Bora jogar um relâmpago aqui nisso tudo Só pra destruir a val... Ah, mano Como assim o machado do cara não pegou no... Puta merda Bora jogar aqui você Bora jogar o tronco aqui Junto com o corredor já Bora jogar aqui É melhor a gente já levar aquela torre ali da direita Porque ele vai levar a nossa torre aqui também E a gente já tá na vantagem pra levar a outra torre dele Beleza Show de bola Vamos defender você aqui com o executor Bora puxar você pra cá Bora jogar uma valquíria aqui Show de bola Beleza Foi pra torre do meio Perfeito 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 Aí a gente joga aqui porque ele vai jogar A gangue Errou Não jogou a gangue não, filho Muito bom Muito bom Eu acho que ele já desistiu já, mano Eu acho que ele desistiu Obrigado Beleza Ele já desistiu Vamos botar um relâmpago aqui pra ver se a gente leva as três Beleza Levamos as três Show de bola Então finalizamos aí O deck do cara era um deck bom Um deck de golem Não conseguimos ganhar aí Levando as três coroas pra casa E pra finalizar a gente faz aquela abertura do baú da coroa aqui ó Só pra fechar com chave de ouro Vai Vem lendária Tá bom Quase uma lendária Foi quase uma lendária, mano Quase Se você imaginar uma lendária Pode ser que tenha vindo uma lendária Bom, galera Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se inscreva no canal se você é novo Lembrando que O vídeo vai aparecer aqui na tela agora Pra vocês assistirem Bora bater os cinco mil likes Se vocês querem ver eu fazendo uma gemação Lembrando que a gemação é só quando sair a bruxa sombria E eu ainda não sei se eu vou fazer na minha conta principal Ou na minha conta secundária Estou na dúvida Então comenta aí Também Deixa lá um like no vídeo E é nóis Fui